olá pessoal tudo bem com vocês seja muito bem vindo aqui ao canal artrite hematóide muito além das juntas e aí tudo bem com vocês não limpo barulho barulho do ventilador tá muito calor e aí tudo bem com vocês seja muito bem vindo muito bem vindo ao canal artrite hematóide muito além da junta hoje é sexta-feira e hoje o vídeo é falando sobre os efeitos colaterais dos corticoides a gente só a gente que toma e sabe o quanto é horrível os efeitos desses remédios colaterais muito mal estaria sofrendo muito com esses efeitos deles e o vídeo sobre isso se você quer saber mais a respeito desses efeitos colaterais assista o vídeo até o final se você gostar você deixa o seu like deixa sua informação a sua dúvida o seu compartilhamento enfim fique à vontade aí para interagir com o canal então assista o vídeo e no final a gente volta para a gente conversar mais os efeitos colaterais efeitos colaterais dos corticoides bora lá para o vídeo fui efeitos colaterais dos corticoides os efeitos colaterais é que podem ocorrer durante o tratamento com corticoides são frequentes e pode ser leves e reversíveis desaparecendo quando se para de usar o medicamento ou irreversíveis sendo que esses efeitos vão se proporcionar a duração do tratamento e frequência de administração alguns dos efeitos adversos mais comuns que pode ocorrer durante o tratamento são primeiro deles aumento de peso isso mesmo durante o tratamento com corticoides algumas pessoas podem sofrer aumento de peso porque esse medicamento ele pode levar a retribuição de a redistribuição de gordura corporal como ocorre na síndrome de cuschan justamente com a perda de tecido adiposo nos braços e nas pernas além disso pode ocorrer aumento do apetite e retenção de líquidos o que também pode contribuir para o aumento de peso alterações na pele o uso de corticoides é em excesso e desanibe aí os fibroblasto e reduz a formação de colágeno o que pode levar a formação de estrias vermelhas na pele muito marcadas e largas no abdômen coxas seios e braços além disso a pele fica mais fina e frágil podendo também surgir surgir aí as telangentáseas equimoses estrias e má cicatrização das feridas diabetes e pressão alta o uso dos corticoides aumenta as chances de diabetes em pessoas predispostas a esse acometimento acontecimento porque leva a uma diminuição da capacitação da captação da glicose e a diabetes normalmente desaparece ao parar de usar o remédio e só permanece quando os indivíduos têm aí a predisposição genética para a doença além disso também pode ocorrer o aumento da pressão sanguínea pois é comum a retenção de sódio no organismo e também o aumento do colesterol total fragilidade dos ossos o uso prolongado de corticoides pode provocar a diminuição do número e atividade do do osteobasto e aumento da osteoclasto que a diminuição da absorção do cálcio e o aumento da sua excreção urinária tornando os ossos mais fracos e mais sucessíveis a sofrer de osteoporose e fraturas recorrentes alterações no estômago e intestino o uso dos corticoides pode levar ao surgimento de sintomas como azia refluxo e dor abdominal e pode surgir quando se usam esses remédios por alguns dias ou em simultâneo com ou junto com anti-inflamatórios com ibuprofeno por exemplo além disso pode surgir o desenvolvimento de úlceras no estômago infecções mais frequentes as pessoas que tomam pelo menos 20 miligramas por dia de prednisona tem maior risco de desenvolver infecções já que o tratamento com esses medicamentos deixa o sistema imunológico mais enfraquecido tornando o organismo mais sucessível a infecções por micro-organismos átipicos e infecções oportunistas causadas por fungos, bactérias, vírus e parasitas podendo gerar infecções ainda disseminadas e graves. Problemas de visão O uso dos corticoides pode levar a alterações nos olhos como ao desenvolvimento de cataratas e glaucoma aumentando a dificuldade em enxergar especialmente em idosos. Assim que tem ou tem alguma história de glaucoma na família deve-se realizar o exame para avaliar a pressão ocular regularmente enquanto estiver tomando os corticoides. Irritabilidade e insônia Pode ocorrer aí momentos de euforia incluindo momentos de irritabilidade, nervosismo, vontade de chorar dificuldade para dormir e em alguns casos pode provocar depressão além de perda de memória e diminuição da concentração Efeito dos corticoides na gravidez Os corticoides podem ser usados na gravidez desde que recomendados aí pelo obstetra uma vez que os riscos de provocar alterações no desenvolvimento do bebê são reduzidas Porém nos primeiros três meses de gestação existe aí maiores chances de desenvolver alterações na boca do bebê como a fenda palatina e ocorrer o nascimento prematuro ou o bebê com baixo peso Altas doses podem levar a uma diminuição do crescimento do bebê ainda no útero e aumenta a chance de nascer prematuro Os efeitos dos corticoides em bebês e crianças Os úsos dos corticoides por bebês e crianças podem levar a atraso no crescimento devido à diminuição da absorvição de cálcio pelo intestino e efeito antianabólico e catabólico nas proteínas dos tecidos periféricos Espero muito ter tirado a sua dúvida em relação aos efeitos colaterais dos corticoides no organismo Um grande abraço e até o próximo artrite reumatoide Tchau tchau E aí pessoal gostaram do vídeo Você também tem algum efeito colateral aí Você que toma medicamentos de corticoides Deixe aqui nos comentários se você tem algum Nossa dando reflexo aqui no óculos Algum efeito colateral A gente sempre tem A gente que toma né Sempre tem Lembrando gente Vocês que querem participar do grupo do whatsapp Que eu estou montando Do artrite reumatoide Vai lá no instagram no direct Pede a solicitação do convite para entrar Que é Que daí eu mando para vocês tá Eu não vou deixar aqui mais uma vez o pessoal que está perguntando Eu não vou deixar aqui nos comentários Porque outras pessoas que não querem interagir Pessoas que não tem nada a ver com o grupo Que não tem nada a ver com nossos problemas assim de saúde em relação a triste Vai entrar no grupo lá e não é muito legal né gente Então é um grupo aí fechado Para as pessoas realmente que tem o problema Que querem interagir Que querem participar Tá bom Então vai lá no instagram Que eu mando para vocês a solicitação Tá bom gente Eu estou montando aí o grupo do artrite Mandar um beijo para a Vivi de Oliveira Beijo Vivi Tudo bem contigo Meu amor Para a Maria Célia Amorim Que ela está falando amém Vou ficar bem Renata Vamos ficar bem Ai vamos A última vez essa semana eu passei mal de mal estar Por causa do efeito colateral do remédio Abraço Beijo Obrigada por mandar beijo Abraço para mim Sabe Tenta Você nem sabe o quanto me faz bem Obrigada querida Fico com Deus Beijos Imagina gente Se você me faz bem Eu fico tão contente de conversar com vocês Saber que do outro lado tem pessoas que tem o mesmo problema que eu Que sofrem do mesmo jeito que eu Então é bom a gente conversar né Desabafar bastante E eu tenho sofrido muito com o efeito colateral Assim Em todos os sentidos Beijo para você Maria Célia A Elisete Salles E a Elisete Está dando andamento aí Ao seu pedido do auxílio de doença Lembra que você falou para mim que você tinha direito Você tem direito lá Corre lá Faz o que eu te falei Pega toda a papelada E vamos que vamos Não desiste Beijo para Clarice Cabral Beijo Bom final de semana para vocês E para todos do canal Deus abençoe a todos A Thelma Oliveira Bom dia Bom dia Thelma Você é muito simpática Obrigada meu amor Muito contente Obrigada Thelma Beijo Está tudo bem contigo Querida Está tudo bem Tudo legal Beijo meu amigo Para minha amiga Milena A esposa do nosso amigo Carlos França Abraço Carlos França Tudo bem Contigo Tudo bem Milena Vocês estão tudo legal Tudo maravilhoso Espero que vocês estejam Super bem Bom gente Vou finalizar o vídeo Mandando muitos abraços Muito beijo para todos vocês Que está aí sempre Interagindo com o canal Com as redes sociais Do artrite Desculpa o jeito que eu estou Porque eu estou muito indisposta Por causa dos efeitos colaterais Do remédio Não estou muito legal Ultimamente Meio do dói Vocês sabem né Vocês passam por isso Também sabe O quanto é ruim E fico muito contente Com vocês interagirem Vão lá participar Do grupo do WhatsApp Vão lá no Instagram Que eu mando o link De convite para vocês Para vocês entrarem É um grupo privado É um grupo particular Porque só a gente mesmo Que tem esses problemas A gente sabe Que a gente passa né Então vamos interagir bastante Se você quer algum vídeo Aqui que você não viu No canal ainda De alguma doença autoimune Ou também que não seja Doença autoimune Mas que você quer Que alguém te explique De um jeito bem legal Deixe aqui nos comentários Você que está chegando agora Seja muito bem vindo Muito bem vinda Por fazer parte do canal Por interagir aqui Se você gostar Deixe seu like Se inscreva É de graça Muita gente fica falando Será que cobra? Não cobra gente É de graça Se alguém estiver cobrando aí Tem alguma coisa errada Tá bom? Participe do Instagram Do Twitter Nossa página do Facebook Eu estou cansada Estou com muito sono Desculpa E é isso aí Um bom final de semana Para vocês Que Deus abençoe Chegar mais perto Que Deus abençoe Todos vocês Como que está aí O grau de dor De 0 a 10 Coloca aí o grau de dor Meu Sei lá Nem eu sei Quanto que está Bom final de semana Que Deus abençoe Todos vocês Deixe nos comentários Que cidade Que você está falando aí Qual cidade Vamos interagir Será que nós somos vizinhos? Deixa aí Qual cidade Você está falando Você está falando De outro país? Qual? É isso E até o próximo artrite Segunda-feira Eu volto Com mais vídeos Vamos lá participar Do grupo Agora eu vou dormir Vou deitar Beijo Gente Deixa eu encostar Aqui a câmera Fiquem com Deus Segunda eu volto Fui Tchau 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 Tchau